Caralho seu deus Que bom Ó, tem uma arvore ali sem plantar e um lugar ali sem plantar, se mexeu Voltou esse tipo aí, ó, já pus Aliás, debaixo do led Hum, cozinha, gostei Como é que vocês fazem pra nascer a arvore sem quase morrer? É... só ser bom Rompado Como você foi do Minecraft? Como não morrer na arvore? Como é isso? Faz assim Olha lá Cref de game da arvore Que lindo Víctor Play of the game Que lindo Beleza Beleza Destruído Que que é isso? Uma pedra mano? Ai ai, é a alma dele Sabe por que que eu morri? Porque as teclas de aderência não foram ativadas É só quando ativa que eu morro Meu Deus Esse é o segredo Ó, a Virgil matou dois mano, tô dentro do game mesmo Dois não Vamo morrer Olha aí ó, outro aí que a gente perdeu agora Puta que pariu ó, Vini Olha seu túmulo ali mano Por que 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 tem? Ó o Kami Meu Deus Pera aí Tem coisa Vou gravar logo velho, a gente tá perdendo piada Pô, eu vou fazer essa play of the game Ah velho, agora não dá mais porque você não gravou Não dá pra fazer Tá, isso de ser que eu tô gravando na verdade Turn down Turn Nossa Peguei mil itens do torre Não é só um torre não Ô torre, peguei todos os seus itens aqui na tua tumba Outra piada que perdeu Não, na verdade tá gravando sim, é sério Eu peguei o parto da guerra da árvore Então corta a parte que a gente pede pra gravar, tá? Pelo amor de Deus Não, vai ficar mais engraçado ainda Cara que não Depois você me manda e eu edito Tá bom Tá bom, não tem nada a ver com a história Play of the face Pera, eu só passei em cima da árvore Tá, não tem como tirar essa bosta daqui Agora vai ficar parecendo esse waypoint aqui É, é um waypoint... Perta J, mano Ai, caralho Caralho, o mapa é mó louco Mano, eu tô com 41 sepings aqui Ah, dá pra tirar sim Você vai fazer isso com os dois aí Aí os dois morrem de uma vez Beleza, filho da puta Fora que isso é uma cena muito interessante Essa cena foi muito interessante de assistir Né? Dois mamões agachando em cima da árvore Foda Foda Geração mimimi, né? Chora mais Geração ao contrário Tá, a gente tem aqui água e aí O que a gente faz? Né? Não sei Então Peraí, acho que eu sei Não dá pra fazer bucket de... Você não dá pra fazer bucket de clay e de... E de ferro É Raios Pedi fazer aqueles potinhos, mas não deu certo não Ó Tá suave Nem tá Fiz uma chancra nem saber, véi Tá LED morrendo? Não, peraí o outro oice Meu Deus do céu Ô filho de uma puta, hein Foi a árvore Foi Ó, tô com cinco stone peble Não sei de quanto será Peble Ah, cinco? Peba Olha o que eu tenho e vocês não Puta merda, hein Como é que tu faz, mano? Os pebbles, beleza Tu pega dois por dois Inferno Agora a gente tem covo Tento fazer um aí Não vou conseguir, transpassar, atravessar Beleza Tu jogou? Não, peguei Vai Aqui ó Pega a dirt Botão direito Aí vai Você vira aí Pum, 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 pum Vai socando esquisito até o... Meu face entrar no meu rosto Quanto febre aí? Três Ó Tem uma Dark Oak Seed Vou te dar um aqui Sim, a gente tá pegando um monte de semente A gente quer saber o que faz com elas Semente, 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 semente Esse é o Third Seed, deixa eu ver Ele pega quatro e faz com o Boston Pega no meu doce Olha, olha, olha Olha só, filho da puta Olha lá Um novo inimigo entrando no jogo Joins the Battle É o novo, entendi Partido novo PV? PN, quer dizer? Sem nem falar mais as letras Oh, falando sério agora Ô, nerd, você ainda tá com meus livros? Tô Me deram o meu livro Por favor Deixa eu ver aqui o livreto Eu tô com o Wallstone Agora... Craft a Hammer Vou fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Pega no meu piru Isso aqui Vé, porque você entrou no meio Deve ter pegado algum item Hum, peguei não, velho É, porque você come maçã, cara Só com uma comida Aquela fruta preferida do nelfraga? Não Doropou a maçã, velho Oh, que que foi, velho Falou crime agora, hein? Como ser foda e Minecraft Realmente, o tempo de como ser foda morreu Sim O que resta agora? Só uma sombra aposentada O que resta agora? Só a minha carcaça Poutrida Esse palavra nem existe Poutrida 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 Esse existe Poutrefata, na verdade? Poutrefata É, eu acho que é poutrefata Eu acho que poutrido existe, velho Velho, eu fiz uma... Eu fiz uma machada mesmo Eu lembro que eu queria fazer Tá aí Tem poutrida e poutrefata Oxe, tem poutrida? Fiz uma machada de pedra Ah, tá, não sei que eu não acertei Fiz uma machada de pedra Que bom Também eu fiz outro Fiz dois, eu acho Ó, Sugar Cane Seed Não consigo plantar Será que tem que dar Harvest no terreno? Não sei Como é que diabos eu faço o Hammer? Deixa eu pesquisar aqui no famoso Too Many Items Não, 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 não Errou Não, não, não Errou É de Mini Items É de Mini Items Fiz aqui ó, o Hammer Time, velho Entenda referência? Quem entendeu, deixa o comentário aí Fica até o próximo vídeo de tutorial de Fidget Spinner Falou, galera Se inscreva na promoção de iPad Mini também Tutorial 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 de Fidget Spinner Por que tu mandou mil casos no chat tu rezou? Não sei É por causa do meu bolso Abre o chat ali e olha a vergonha ali do server lá em cima Teleporta aí de Nerovski tu rezou Teleporta aí de Washington tu rezou Aqui não tem porque o filha da força deixou o som-sique aberto Estável É foda Cadê com o Bolsonaro? Já estaria antes do gameplay, por favor Cadê com o Bolsonaro? Alguém pegou? Seu cu Não Eu falei que eu fiz um machado idiota Ah, vai tomar no seu cu, né velho Tá zoando? Tô quer um cobossone Eu falei que eu tinha feito Ó, fiz dois machados cobossone aqui ó Põe no chão um aí Ah, vou fazer o... uma... uma foice pra mim Tá certo É não, pega aí Uma foice Põe no chão, serião Tipo, põe em bloco Ah, tipo assim? É, deixa eu ver Nossa, que feio Ah lá, dropa gravel Pssssss O cara é foda, né? Tá aí, o que que pode fazer com a gravel? Não sei, era um objetivo aqui ó Craft a hammered, turn cobble into gravel Ah, pera Ah, gravel into sand and sand into dust Deixa eu ver se é do mesmo jeito É sim ó, virou sand agora E agora dust Virou dust É um bloco, é um bloco É um bloco, evidentemente Dust Pra ver se funciona? Pra enfiar no cu? Jesus Tenta botar no Siv Tenta botar no Siv Pra ver que ele dropa No que? No Siv, na peneira aqui Ah, pera aí Deve fazer um enchanted block Ah, Siv Não, mas eu olhei Eu olhei velho Ele faz gold, iron e várias outras coisas Tem chance de dropar Deve ser Tu vai ver tem chance de dropar nada também Ah, deixa É Eu tenho que fazer várias vezes É, bora Bora estralar então Bora dar o cu Agora te gostei com essa delícia Eu não vou morrer agora Mas precisam tudo suspense Enquanto sou porra nenhuma Não, é triste Beleza Fica mais rápido, eu acho Entendi referência ao Genel, Genel Bora Focar em plantar por enquanto A gente tá com um pouco acídio Filha da puta Tem uma outra árvore ali E vocês perceberam aí, galerinha Que tá vendo essa nojira Que tipo A gente fica agachando em cima da árvore E lá nasce rápido Alguém tá morrendo de novo De novo Pulei, né Foi lá atrás Ah, era o Toys Ah, cara Pula aí Fuguei pulando Que isso É, porque quando tu fala assim Tu vai na árvore Tipo, não quebra as folhas não Porque não dá de sair, velho Tu vai... Tipo, quebra a madeira, tá ligado? Ah, não, mas eu ajudei É porque tipo assim Você fica na madeira preso E quando você tá preso num bloco Dá pra você mexer dentro dele E sair pro lado, velho E sair pro lado E se você tirar a folha que tá atrás Tem como, velho Como você falou aí, cara? Acabou de acontecer isso, mano Sério, não Comigo a folha não Não é porque... Não é porque... Mas era porque você mesmo Tá tentando quebrar aí, não dá Acho que você tá dentro do bloco Bloco Mas se outro... Mas não tinha folha já Ué Dá um aí Que que teve essa ideia de... Eu tenho que quebrar meu shift Pra conseguir spawnar Ué, foda, né? Ah, melhor do que esperar, sinceramente É Um jeito até legal Mas eles podiam ter tipo dado... Vários bone mill, tá ligado? Ou um jeito de gerar bone mill É, ficaria mais elegante Do que essa coisa de... Cagar na árvore Criar uma árvore Isso aí é a sua imaginação Funcionando Hummm Boy Cadê a porra do... A gente pode estar só aquecendo a árvore Nossa, ia pegar fogo, né, caralho Tá pegando fogo Não é esse ponto, né, porra Olha, isso aqui estranho Tem uma wendy Que é a mesma textura dos sticks Mó bizarro isso Tá pegando até o meu bolso Essa árvore é gigante, velho Ah, então, mano Puta que pariu, velho Esse crook Que de repente fica batendo nas folhas E pega... Uns verme Descobriu o Brasil Exato, explicando pra galera Que não descobriu o Brasil ainda Vou parar de desespressão Ela não é minha Caralho Direito do Trash memes Tá tendo Já patentearam essa bosta aí, hein, talvez? Sim Caralho É triste essa geração mimimi, mano Mimimi, né E bota mimimi nisso, né O filho da... Essa geração do milênio Geração lilili Ó, é impossível não tomar pelo menos um dano, mano Como é que é? É impossível não tomar pelo menos um dano nessa bosta Tá Pau no cú Beleza Mas aí é por isso que existe a maçãzinha do Face, né? Hum... A Apple? É Mas era do Face? É, não Beleza Que dor essa Poderia Olha lá o... O cara tá prevendo mundo dos negócios Ah, eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei porque que eu não... Posso botar o Sugar Cane Por quê? Porque o cano de açúcar eu só planto em areia Sim, é verdade E tem que estar do lado de água também Vale do Silício, temos um especialista aqui Vale do... Vale do... Onde que tu viu os drops da Dust? É... Aperta U Você vê os usos das coisas Ok Vai toma Aí eu dou umas minhoquinhas aí, ó... Que louco Você tem como comer esse eco-worm? Tem não Em qual momento? Se tu aperta U Hã? É quando tu tá mirando em cima do item Ah, ok Vai tu ver os usos dele em craft Nossa, pode vir bone meal Nossa, mas esses... Oreos aí tem bem pouca chance É quanto? Ah, tem escrito Ferro tem 20% Ah, nem é tão ruim não É, sim, sim, sim Ferro não O bone meal tem 20 O níquel tem 3 Prata tem 4 O lítio tem 3 Alumínio tem 5 Cobre tem 8 Oodo tem 3 Ah, isso ficou massa até, velho Tipo, a gente tá peneirando a terra E pegando os nutrientes Entre aspas, nutrientes Beleza Aham E aí tem a... A dust compreensada Não sei como é É comprimida Ah, é... Obrigado, Torres Obrigado, Torres É com 9 dust 109 dust Dá mais chance, é? Se for usar ela Aparentemente, sim Ela não tem ferro na... Na... Como é que eu chamo isso? Não, tem ferro, sim É 24% Sim, tem mais chance das coisas Pode vir blaze powder Pode dropar 7 Que isso Ah, tem as quantidades também Ó É A dust normal Ela vem só um ferro E tem 20% A dust comprimida Tem 7 Hum Chance de dropar 7 E é 24% a chance Do Iron? É Hum Eu acho melhor fazer comprimida Talvez Pera, mas quanto que é o aumento na porcentagem? Quatro Mas é pra sete vezes o resultado Vixi Pô, quando você estiver morrendo Bota item no chest e pula, véi Mas tem maçã, cara Tô com seis aqui Mas não vai gastar maçã Vai não vai gastar maçã Não vai gastar maçã Vai não vai gastar maçã Ai tira o death point Desliga o death point Deixa eu me matar ver se não tá aquela bichice de voltar o... Com metade de fome Eu quero morrer, Sedge Boys. Sena nostálgica vai estar se caindo do... Foda, né? Oh, volta com toda a fome, velho. Tipo... Tinha uma época que voltava com metade, não tinha? Não. Então pega um arbitro. Não lembro, não. Sabia, não. Semente da floresta. Mano, cadê os waypoints essa porra de minimap esquisita aqui? Mentira! Eu desliguei death point, né? Mano, essa árvore vai dar o cu pra gente, cara. Hum, beleza. Acho que é a gente que derrubou ela. Qual árvore? A árvore são os nozes? Essa ali que eu plantei. Ali que eu plantei no torres. Hum. Que frase. Ah, que que é isso? Jungle sapling? É. Mas tá ligado que vocês só nascem aquela grandona se tiver quatro, uma do lado da outra, né? Que que é isso, cara? Não, eu sei, mas a base já é bem mais alta. É verdade, é verdade. Como é que tu conseguiu essa porra? No sieve. Ah, derrubou do quê? Do... Da dirt, normal. Que louco. Tirou do meu bolso. Tirou do meu bolso. Tirou do meu bolso. Não peguei. Peguei essa madeira aqui, ó. Tu tava lá. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo, filha da puta. Faz barrel. Faz barrel. Faz um barrel. Como é que faz isso aí? Precisa de iron, caralho. Não. Precisa. Oak barrel? Tem um barrel, precisa de iron. Não arrombado. Esse aqui. Esse outro. Puts. Eu fiz um aqui já. É pra pegar a água da chuva. Faz, faz, faz. Tá lá. 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 As ideias, mano. Que coisa é isso? Esse outro. O sistema de medida é esse, velho. Quando você bota o quê? MB? É. Milli Buckets. Como você falou do Minecraft, né, galera? Exato. A história voltando aí, ó. O gigante acordando. Ô, mano. Que tal a gente parar de ser gay e encher tudo isso aqui de slab pra completar o nível? Acho melhor, né? Vamos, ao invés de fazer isso, continuar economizando só colocar slab no nível maior, mano. Pô, então já marca achievement, porque isso aqui é um achievement. Sim, vou marcar. Mas já era um achievement fazer a água amassando as... Não, mas pera. Collecting an oak barrel. Não, é oak barrel. Isso aqui não é oak barrel. Não, isso é um erro. É um erro. Mas ele é um erro. Ele se refere a olden barrel como o oak. Pois é. O oak? Opa, cor do... Foda, foda. A gente precisa mais economizar madeiras. Mas então a gente tem que pegar água... A gente, tipo... A gente tem que pegar água, né? Como é que vai fazer? Não, aí vai outros 500. Ixi Maria, pô. Aí não, velho. Aí não, mano. Mano, tem umas coisinhas nessa árvore aqui. Será que dá pra gente pegar alguma coisa? Coisinhas? Ah, essas... Uma crook, será? É. Não sei, velho. Essas frutinhas que aparecem, eu realmente não sei. O que elas são? Deixa eu tentar com o cruqueirinho dela. Booker sauce. Vai ver, dropa o meu bolso. A ideia era fazer quatro, mas tudo bem. Ainda amo vocês. Quatro o quê? É, eu faço aqui. Fazer um negócio. Ah. Ué, desculpa. Tá droppando só cinco armas. Acho que não tem nada de especial, não. Provavelmente tá droppando mais sempre. Ainda bem a gente fazer a gigantesca daqui a pouco. Ou será que isso é só no bioma de jungle, não? Ah, acho que não. O quê? Esse bioma aqui agora? Não, pra fazer a jungle... Jungle... Tree, tipo, gigantesca, tá ligado? Aquela versão gigante. Ah, sei. Acho que não, né? Se eu não me engano, é quatro sete. É, mas, tipo, precisa estar no bioma, não, né? Não. De boa, então, tem cinco sete aqui, já dá pra fazer. Ah, é? Faz aí, faz aí. Que po... Precisa de quatro dirt, no entanto. Tô fazendo uma dirt aqui. Eu acho que não compensa. Não acho que compensa? Ainda há muita madeira, véi. Depois, pra pegar os dirt de volta e espalhar, se a gente não quiser mais. Bora. Mas é essa bosta que enche quando você... Quando tá chovendo aí, não dá pra colocar a terra. Não. Ué. Quebra e põe rápido. Verdade. Põe um bloco em cima. Nossa. Como ser foda em Minecraft. Pera aí, então. Como ser foda em... Como? Como ser foda comendo. Pera aí. Ah, eu ia fazer isso aí. O Ned copia minha ideia, mano. Faz ideia, mano. Como ser foda em... Agora quebra o barrel. Como ser foda em... Construções. Quebra o barrel. Não quer, não. Não quero. Não quebra. Não quebra esse bloco, Epis. Ah, é duh. Nossa, o que que eu tenho na cabeça? Como ser foda em Minecraft. Doente do caralho. Ai, viadinho de porra de bosta. Tipo de cu. Deu bom. Deu bom. Mas, pera aí. Puta, que pariu. É, acho que foi melhor assim, velho. Bonitinho. Ah, sim. Que bonitinho! A gente precisa... Quantos setos a gente tem até agora? Agora sim. Agora o Ned mitou, então. Tem que pegar mais. Nossa, o que que tá tão escuro essa porra, velho? Tem que tentar a noite. Deixa eu tentar o brilho do blind. O brilho do blind. O brilho blindado. Ó, agora sim, porra. Tava esquecendo de jogar o blind com o blind, tá ligado? Mas acho que eu deixei com o brilho demais, na verdade. Tá muito, tá muito easy. Aí não, aí não. Eu não gosto de jogar muito escuro, né? Na dor de cabeça. Nossa, sou idiota. Por isso que dá ruim começar a gravar do nada. Eu esqueci de configurar o som. Isso quer dizer que tá muito ruim? Não, quer dizer que... A voz de vocês tá mais abafada que o normal, mas é pouca coisa. Mas galera, vai ter estranhado o monstro de som que deu agora. Mas ninguém assiste isso mesmo, então. A gente mesmo que vai assistir, caralho. Não, mas na verdade, se tu for olhar assim, é Minecraft, então vai ter 35 vezes mais visualizações. Não, 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 não. Mas Dead Cells, né? Falar a verdade aqui. O jogo é ruim. Que negócio tá tomando. Que negócio é uma foda, viado. Tu joga aí, tu sabe. Caralho. Eu jogo Dead Cells. Ah, um dado. Você não joga não? Jogo. Ah, tá. Eu falei que eu jogo. Quanta Dirt você precisa, ô Viní? É isso que eu falei. Quatro, né? Quer dizer, mais três, porque já tem um no lugar. Ahn... É, tem que... Ah, peraí então. Pô, até agora eu não falei que porra de mod é esse aqui, né? A gente tá jogando o Sky Block 3, né? Sky Factory 3. Sky Factory 3. Do FTB. E claro que a gente tá com o Mine Pirata, por causa do Ned, né? Vagabundo pobre. Por isso a gente não pode ter skin. É isso, basicamente. Pô, nossa. Ah, e tem três Dirt aqui agora. Foda-se quem não bosta. Ah, eu vou simpul. Pega essas bostas aqui, ó. Valeu. Tá, cento por cento. Peraí, pega essa aqui, né? Ah. 90%. Pegar o machado. Pegar as setas. Será que vale a pena? Vai ser meio chato a gente escalar, tu poder... Não é pegar madeira. Vai ser muito chato, véi. Boa sorte aí com vocês. Não vou fazer isso não. Obrigado, amém. Deus é Pai. Não existe esse arrombado do top. Caralho. Pô, tem que botar em cima do Oak Crustible também, ó. O que? Ou esse aqui já tinha venido. Ah não, esse aqui não. Esquece. Mas o Crustible é pra encher. É, o Crustible é pra encher, né? Pra encher o saco. Só se for um negócio chato. Caralho. Vai tomar no cu. Hum, beleza. 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 Ai, caralho. Não caiu no Void. Tinha que caiu ao contrário. Agora que eu vi, tem bacon aqui, véi. Eu amo bacon. Todo mundo ama bacon. Nossa. Ao mesmo tempo, eu também. Não é possível. A internet ama bacon. Mas tu tá vegetariano na época. Falando o que? É uma piada, filho. Que isso, velho? Aí nasceu o viado. Falei que vale a pena, ó. Ai, tem Vine. Dá pra escalar, mano. Vai escalar aqui também. Aquele site lá engraçado, Vine. Morreu. Morreu. Agora é do Twitter. Sério? Aham. Ué, mas o site ainda existe? Tipo... Não. Eu acho que não. Mal. Não, existe, mas eu acho que tipo uma coisa bem diferente. Uhum. Ah, daqui eu... Se eu cair mais... Não, nerd. Você é nerd. Filha da puta. Consegui, consegui, consegui. Consegui, caralho. Tem um buraquinho na árvore aqui pra eu entrar de boa. Que delícia, cara. Não! Boa. Mano, será que se a gente streamasse isso alguém ia ver, velho? Não. Eu veria. É, né? Caralho, tem esquisitamente aqui no alto do mundo, mano. No sentido deus, velho. É, o que foda é que tipo assim, se você streamasse no seu tweet, ia ser difícil alguém ver. Porque, mano, você nunca faz esse tweet. Sim, mas no YouTube, digamos. Não. Se para essa hora, não. É, né? É essa hora. Essa hora ia dar tipo assim, se der cinco, acho que é muito. Só um prevalecerá. Beleza, velho. Não, não faz isso não. Imagina. O cara compra briga com o cara que tem um machado na mão, velho. Eu lembro que teve a... Perdi o cluk, mano. Que bosta. Tem uma stream que você fez no tweet, talvez. Perdeu o cluk? Ah, beleza. Que cara, foi muito tempo atrás. Tava fazendo... Acho que era... Acho que era a técnica que você tava fazendo. Uhum. Aí você tava fazendo a sala de... Aí entrou logo, né? Eu lembro dessa porra. Sim. Aí entrou logo e eu realmente perguntei... Se eu gostava de ir pra escola. Nossa! A gente não começava ainda na época, não? Não. Ai meu Deus. Não, isso foi em 2010. Que foda, mano. Achei que a gente já falava. A gente começou a conversar em 2011, mais ou menos. Caralho. Metade do momento. Caraca. Mano, eu fico te empurrando de levinho assim. Ah, mas se foi... Que velho. Por que você acha que eu tenho três corações? Não, foda, né? Se quiser bostola aí, me empurrou. Mano, foi de propósito teu. Tu... Na verdade, tu cai e me deu ideia pra empurrar o Epics, tá ligado? Beleza. Quando você tá no topo do mundo, é difícil ver o que tá aí embaixo, né, velho? Beleza. Caralho. Como ser foda em frase. Fase de caminhoneiro do caralho. Foda, né? Fase de... Aí, galera, a ilha tá consertada. Foi Deus que me deu. O caminhoneiro põe... Não, o frete caminhoneiro é botar adesivo de Jesus estar comigo na estrada. Sim, ou então aquele adesivo... E morrer no acidente. O caminhão todo destroçado, o corpo voado assim, telespito, Deus me protege, sei lá. Mas, rapaz, que tal adesivo tá inteira, tá ligado? Guiado por mim, guiado por Deus. Guiado por Deus, aí tá pedindo conselho no posto, tondinho. Pegou, não tô lá no posto aí, né? Beleza. Deus tá no volante. Toma, aí eu já não tapei o tondinho, mano. Será que Deus sabe dirigir, mano? Ser arrombado? Não, nem sabe, né? Porque não tinha nem carro. Ele não sabe se os carros não batiam, né, caralho? Verdade, né? Vai mesmo, velho? Imagina, a gente tá tentando pra caralho ajudar, só que tipo, ninguém sabe, mano. Coitado. É, tem que fazer, tem que passar pelo Detran primeiro, né? É, como é que tu vai aprender a dirigir sem passar pelo Detran, mano? Tem como. Impossível. A gente precisa do estado pra ensinar as coisas. O cara é na capitalista, mas tira carteira. Chegou, já. Chegou. Exatamente, velho. Muito filho da puta. Será que eles fizeram na área do capitalista? Oi? Será que eles fizeram na área do capitalista? Sim. Paulo Cogos disse que era. Verdade, né? Paulo Cogos acha que na capitalista é, tipo, justificado por Deus. Paulo Cogos é muito inteligente, mano. Sim, velho. Ele quer essa televisão. Toda vez que eu vejo vídeo dele, eu fico, tipo, Big Think, tá ligado? O desenhista que pensa é. Esse é Big Think. Ah, esse aí é muito... Nossa, velho. Esse cara é um dos maiores gêneros da atualidade, sinceramente. E desenhistas. Realmente. Nossa, quase caí. Puta que pariu. Isso é emoção na voz do cara. Filha da puta, tem medo. O que que é isso? O que que é isso? Isso foi alguém de vocês? O quê? Esse barulho. Pronto, o Epix encontrou o Deus da Morte. Olha, vai lá ser bebê natimorto aqui, velho. Já era. Achou o Herobrine. Bebê natimorto do Minecraft? Liguei pro bebê natimorto do Harvest Moon, velho. Ele acendeu. Jesus. Herobrine. Caralho, que susto o bebê natimorto, velho. O Epix tá em choque com o Deus da Morte, velho. Eu juro, eu escutei nom 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 nom. É do mod? Pronto. Eu não juro. O som do Mining tá cartunesco assim agora, velho. Eu não... Eu não quero usar Birchwood pra fazer o... Não foi Trovão, não? Não, foi uma voz de nom 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 nom. Trovão é o cachorro do Venno. O cachorro do Coisa de Nerd. O cachorro do Coisa de Nerd. Ah, você tá falando que você... Eu lembro de alguém falando que nem valia a pena, velho. Digue isso pra minhas vinte e cinco woods e ir contando. Vinte e cinco, velho. Foi o Nerd. Exato. Cinco? Vinte e cinco, porra. Algum problema? Você pegou o Sapling aí ou... Ô Nerd, tu acha isso engraçado ou... O quê? Ai, caralho. Se arrumar. Caralho, quase que eu caí. Então... Ah, meu Deus. Quem tem o Sapling aí, caralho? Nossa, velho. Se a gente tivesse a fã, a gente ia cair. Ô Vinci, tem Sapling aí? Sim, sim. Dá pra ir pra eu fazer dirt. Moleque, deu um pulão, mano. Você é das outras? Não, pera. Ah, não tem outras. Pega essas duas aqui de outra. Conta quantas. A gente tem que plantar mais essa aqui, ó. Sim, exato. Deixa eu colocar as blood aqui, né? Pra não cair. Consegui plantar as duas. Mano. É uma cena linda, né? A pessoa bota a Sapling aqui e fica assim, ó. É muito bonito, velho. Aí, ó. E de repente... Tá doendo. No meio do... Como é que tu faz o Krook? Hum... Só ia me namorar. Ah, turn off for one. Let's go. O Krook? É. É... É tipo um L invertido. Tipo o L do Halloween. Só que de sticks. Beleza. Melhor explicar só que da AD. Ah, de sticks. Beleza. Nossa, eu tô brincando. Tô jogando dados pra minha vida aqui, Ned. Olha isso. Tão em cima das folhas. Tô bem no Void, mano. Como é que faz o Krook? O ladrão aqui pra gente. Ah, entendi. Aí não é Void, imbecil. Não, é. Eu tava aqui, sabe? Tipo, tinha umas... Já era piada. Que beleza. Olha que filho da mãe, velho. Caralho, que engraçado. Não, não fosse isso não. É porque tu falou que tava no Void, eu queria tirar a foto. Queria te mostrar de um jeito. Eu não muito amigável porque eu não tava no Void. Não, não. Vai ficar um cara perigoso, velho. Vou dar o microfone no espaço e ele fala mesmo. Não tá nem aí, velho. Então, velho. Que nem o bolso no aéreos. Que nem o bolso aéreo, velho. Você podia gravar um vídeo de Overwatch também, né? Hum. 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 Será que a galera ia curtir? Tio que não. Mas, sei lá. Curte o Minecraft, vai curtir o Overwatch. Que negócio de vídeo. A regra é que se curte Minecraft, curte qualquer merda, velho. Essa é a realidade. Uma coisa, na speedrun que eu vi o cara fazendo, parecia que ele tinha o Timber ativado, tá ligado? Aham. Ele usava... Mano, era algum jeito que ele usava ele. Quebrava as coisas, tipo... Ele dava um hit nas folhas e todas as folhas sumiam. E a mesma coisa com as madeiras. Mano, eu juro que tu tava fazendo alguma piada na hora que tu falou Tinder. Eu pensei no aplicativo, tá ligado? É que eu lembrei que eu não vi um porro do mod. É Timber, asterisco. Justin Timber. Justin Timber Lake. Cuidado, velho. Justin Timber Lake. Ah! Entendeu a piada? Meu tio, me molesta. Pô, saudades da Battle, velho. Será que ele tá assistindo isso? Saudades eternas, velho. Duvido. O cara deve ter morrido, né? Aquele... 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 Aquele fuzilamento. Por causa do... Balas perdidas. Mil balas perdidas. Mil balas perdidas. Ou não, moleque... Pera. Meu bala... Não tô perdido. Isso é um bolsejo? Sim. Tá com soninho, bebê? Onde que é? 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 Onde que é isso, velho? Vem dormir com papai. Neste, tá? Nossa. Ah, não está fazendo de novo! Bebe, cuidado, eu vou aqui no void! Nossa! Lá embaixo! Aqui se não me engano. Não! Foi quando no Risk of Rain, numa live, estava aí o Kami. Ah, tá, tá, tá. O Kami está morto. Engraçado. Olha, chega daí no meu canal e não sabe o Kami está morto, velho. É então, será que ele sabe que o Kami morreu? É então, mano. O cara revela só no lugar de dormir. O Kami morreu não hieronicamente, velho. É muito triste. É aquele Kami lá que cacarejava que comentava igual gente. Infelizmente, ele está mais entrando. Realmente, velho. Foi um dos momentos mais tristes da nossa vida. Sim, velho. Provavelmente, eles estariam jogando aqui pra gente agora. É então, mano. O cara vai fazer falta pra caralho, velho. Que desgraça. O Kami morreu. Fala isso e ri. O cara morre a gente fazendo piada. Oh, brinca coisa séria não, mano. As ideias, velho. O Alec morreu e o Kaique fica rindo e comendo, mano. Meu Jesus. Tomar no cu, velho. É Natal, é Natal, é Natal. Ai minha, Lomar. Que mais. Que isso, velho. Eu entendi. Eu não. Eu sim. Pô, uma boa ideia se a gente fazer outro barrel, né? A gente transformar uma máquina. Ah, velho. Eu acho uma ideia se a gente me drop, sei lá, velho. Ah, foi mal então. Ó, parou de chover, mano. Finalmente. Mincer Office, velho. Descobri o Brasil. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Acho que eu tirei a música, não tirei não. Foda. A gente vê quanto tempo de vídeo tá. E aí, galera. Eu amo Minecraft. Foi vomitar no banheiro. O Deus te risco.